Fala pessoal, beleza? Galera que curte o canal aí, irmãos da pesca, Lucas e Davi. Mais uma vez para deixar um vídeo para vocês aí, beleza? Como fazer gig de pena. Os materiais usados aqui são uma chumbada, arame não muito grosso, isso aqui é o que eu tenho por enquanto. As penas, alicate, normal e de corte, né? Aí ó, como eu já tenho prontos, ó. Beleza aí, ó. Vou mostrar para vocês como que eu monto os meus. Já está começado, né? Vamos usar, eu acho que... 12 barra C, 0... 7 barra C, mais ou menos isso. Aramezinho. Já está amarradinho aqui, pronto. Quanto mais você apertar aqui, mais firme ficar melhor é. Aqui, ó. Quanto mais apertado ficar, melhor fica. Aí, assim, ó. Beleza? Aí, galera. Próximo passo. Barbante. Tem que ter a mão. Barbante normal. Boa, galera. Olha. Vamos lá. Próximo passo, a chumbada. Próximo passo. Próximo passo. Próximo passo, agora é as pênis. Próximo passo. 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 Vamos lá. E aí o restante, o que sobrar que você tampou o anzol, você usa aqui, ó. Você pode até passar uma cola, que eu vou fazer já, já. Aí você vem, passa uma volta. Aí você termina. Aqui. 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 Aí você usa essa cola, melhor cola que tem, pra colar o barbante. Que você colocou. Criança, usa isso aqui com cuidado. Veja pro papai que tá junto, tá? Então, galera, terminando aqui, ó. Chegue de pena. Aqui, se você quiser pôr um girador, você põe. Se você quiser pôr um girador, você não põe. Ó. Colocou aqui. Torceu. Eu espero dar mais uma torcidinha. Bem legalzinho. Vou lancer. Corto o excesso de arame. Dá uma apertadinha. E tá pronto. Se você quiser pintar aqui de branco ou de outra cor também, é preferência sua. Porque antigamente eu colocava olho. Eu não coloco mais. Né? Não importa. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Forte abraço. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, tá? Apertar o sininho. Pra ajudar o nosso canal a crescer aí. Beleza? Valeu. E aí? Coat compartilha com seus amigos. Tá? E deixando um abraço aí pro Senhor dos Anzóis. Né? E o restante do pessoal aí. Beleza? Valeu. Tem também o Sniper aí. Acho que é o Sniper do canal dele. Também. É o Senhor dos Anzóis aí também, galera. Se inscrevam lá que o canal dele também é muito bom. Tem uns vídeos ótimos. E é isso aí. Né? Próximo vídeo a gente tá... Deixando mais umas dicas pra vocês aí. Tá? Beleza? Valeu. Até mais. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E um abraço a todos. Até mais. Aí, galera. Terminando o vídeo, lembrando que assim que atingirmos os 500 inscritos, né? Estaremos sorteando aí duas iscas. Duas iscas artificiais. Duas marinas de esporte. Aqui estão elas aqui, ó. Duas iscas meia-água. Pouco usadas. Eu quase não usei essas iscas. Estão novinhas ainda. Né? Aí... Tem que se inscrever. Compartilhar. Né? Tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal. Tem que estar inscrito no canal. Tem que compartilhar lá no Instagram também. Também. Mas... O sorteio vai ser no YouTube mesmo, tá? Essa daqui. E essa daqui, ó. Beleza? São essas duas iscas que vão ser sorteadas. Estão novinhas. Estão novinhas. Eu quase não usei elas. Tá? Aqui, ó. Beleza? Boa sorte a todos aí. E... As regras são essas. Tem que estar inscrito no canal. Né? E... Fazer um comentário sobre as iscas. Deixa aí um comentário aí. O que achou. Se gostou. Né? É... Vamos dizer assim... O comentário vai ser esse. E eu quero ganhar. Tá joia? Vai ser esse... O comentário. Então tá aqui, ó. A gente não vai... Por... Por número. Nós vamos... É... Bola um jeito de sortear aí. Né? Boa sorte a todos aí. Né? Boa sorte a todos que se inscreverem e forem concorrer. Deus vai abençoar cada um aí. Que ganhe boa sorte pra vocês. Beleza? Fiquem todos com Deus. Um abraço a cada um aí. E... Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou. Tchau.